Operadores do direito discutiram hoje a necessidade de ampliação do conhecimento sobre o combate ao trabalho infantil. De acordo com o especialista, a quem Sergipe há registro do crime e é preciso a atuação de toda a sociedade. O evento contou com a participação de representantes do Tribunal Regional do Trabalho, entidades parceiras e sociedade de modo geral. O objetivo era discutir sobre o trabalho doméstico infanto-juvenil no Estado. É uma questão contemporânea, mas que nós temos uma invisibilidade. Então muitas das vezes não se debate, nós não temos dados concretos e aí é necessário nós fazermos esta interlocução através da pesquisa que é feita na academia e que possa inclusive aprimorar o nosso trabalho enquanto julgadores. E também que nós possamos ter uma sensibilidade, uma empatia, um tratamento humanitário em razão do tema. Desde 2013 o Tribunal Regional do Trabalho desenvolve ações para coibir essa prática por meio do programa de combate ao trabalho infantil e de estímulo à aprendizagem. O Tribunal tem atuado junto com a academia, universidades, com o Ministério Público, com o Ministério Público Estadual e o Ministério Público do Trabalho e também com a advocacia. Então é uma força tarefa de todo o sistema de justiça a fim de erradicar este tipo de trabalho. Um dos grandes desafios encontrados para erradicar esse mal é a invisibilidade que o assunto tem na sociedade. A gente tem duas coisas diferentes. Uma é que o próprio trabalho doméstico infantil de menino é ilegal, mas além de ser ilegal ele pode ser crime. E a gente já encontrou algumas situações aqui em Sergipe. Na verdade, a maioria das trabalhadoras domésticas começaram a trabalhar com 8, 10 anos de idade. Então é uma realidade no nosso estado. Além de debater essa temática, a denúncia da população também é fundamental para combater o trabalho doméstico infantil. No primeiro ponto, a gente tem que trabalhar um processo preventivo porque a gente tem que combater uma questão cultural. Existe essa ideia de que é adequado as crianças trabalharem. Segundo, existe o Disque 100, que é um telefone que as pessoas podem denunciar anonimamente. Também existe o site do Ministério Público do Trabalho, onde a pessoa pode ir lá, preencher um formulário e fazer as denúncias. E lá na universidade também, nosso grupo de pesquisa pode também encaminhar, caso haja alguma coisa nesse sentido. Mas é fundamental a gente estabelecer que as filhas e filhas, as menores e os menores de 18 anos, eles precisam estar na escola estudando, não trabalhando. E o assunto...